Onde você estava? O que você estava fazendo durante os ataques terroristas que marcaram todo o mundo? Talvez você não lembre, até porque talvez você nem fosse nascido durante aquele período. Mas aqueles foram ataques que mudaram todo o mundo como ele era conhecido até então. Durante setembro de 2001, existia uma geração que até então não havia sido marcada pelo impacto que existia durante a Guerra Fria e nem pelos horrores das guerras que ocorreram anteriormente, que foram, no caso, principalmente as duas grandes guerras mundiais. E por isso, era uma geração que tinha uma visão de mundo muito pura, uma visão de mundo muito romântica. E que, ao ver os acontecimentos do 11 de setembro, foi impactada, ficou chocada com como tudo aquilo vinha acontecendo. Após setembro de 2001, muitas pessoas desenvolveram a visão de que o terrorismo seria uma coisa altamente ligada ao islamismo. Isso não é uma verdade. O terrorismo é muito antigo, ele sempre existiu, mas anteriormente ele era uma coisa mais ligada com fins políticos e normalmente praticado por grupos separatistas em regiões disputadas. Uma coisa muito local. Que não foi o caso em setembro de 2001, pois um grupo realmente de fins terroristas, para fortalecer o seu discurso, sai da sua região, a região em que buscava fortalecer sua mentalidade, e faz um ataque aos principais símbolos da cultura norte-americana. E assim, todo mundo pôde assistir ao vivo, em tempo real, que torres gêmeas caírem. E com isso, aquela imagem muito viva do que seria o terror, ficou marcada em todo mundo. E por isso, muitas pessoas lembram o que estavam fazendo até então. Assim, é necessário primeiro derrubar essa visão que muitas pessoas criaram até de lá para cá, de que os países de primeiro mundo seriam os mais atacados pelo terror, ou de que o terror islâmico afetaria principalmente o primeiro mundo. Não, pelo contrário. Os países árabes e das regiões em que esses grupos se baseiam, são os principais afetados. Tanto que os países mais afetados pelo terrorismo no mundo, são Iraque, Afeganistão, Índia, Paquistão e Filipinas. Mas, a verdade é que casos de terror no primeiro mundo, como o ataque ao Charlie Hebdo, o bombardeio na Maratona de Boston, o próprio caso do World Trade Center, são casos que ficam muito marcados, porque eles ganham uma grande cobertura da imprensa, eles ficam marcados para a cultura pop, eles têm uma grande disseminação, até pela aproximação conosco. E isso também veio gerando reflexos em como o mundo é hoje em dia. Hoje em dia, para se viajar de avião é muito mais difícil, há toda uma fiscalização muito maior. Para se emigrar de um país para outro é muito mais difícil. Caso você viaje para um país árabe, e em seguida tente ir aos Estados Unidos, a fiscalização normalmente vai lhe questionar muitas coisas. Então, assim, o mundo passou a se enxergar de uma maneira diferente. As pessoas passaram a enxergar os povos de maneira diferente. E foi realmente a partir de setembro de 2001, que o mundo passou a compreender o que era terrorismo. Até então, se você perguntasse o que era terrorismo para as pessoas, talvez muitas delas não soubessem nem responder. Mas, de lá para cá, é muito provável que qualquer pessoa saiba o que é terrorismo, e o perigo real para grandes nações de primeiro mundo ou o Brasil, a Paraíba, como nós vivemos, apesar de nós termos a sorte de viver numa região que não contabiliza grandes ataques, ou que não contabiliza ataques. E, assim, é necessário pensar o terrorismo, pensar as suas causas, e não esquecer esses casos que aconteceram no passado para que eles não venham a repetir-se. Então, eu volto a lhe questionar. O que você fazia em 11 de setembro de 2001? Meu nome é Anderson Costa para o portal Povolta Paraíba.